Galera, estamos aqui com o Roger, um dos treinadores, um dos membros da equipe do Marcos Oliveira. E aí Roger, o que você está achando? Como que está a preparação aí do Marcos para essa luta do dia 11 de março na DFC? O Marcos tem nos surpreendido a cada dia, tem se focado muito para a luta e a gente está observando o tempo de recuperação do Marcos. A preparação física é dele na parte da natação, procurando trabalhar o ganho de gás dele, trabalhando, como já falei antes, a recuperação dele. O que você está achando da equipe do super time que o Marcos Oliveira montou, trouxe atletas, coaches internacionais, o que você está achando aí? Super legal isso, a gente trabalhar várias técnicas diferenciadas, cada um tem se dedicado o máximo possível para que o Marcos esteja bem na luta. Qual a expectativa aí, Roger? A nossa expectativa é que o Marcos saia vencedor e que entre focado para essa luta aí e entre preparado para o que deve vir.